E se eu não acordar sóbrio foi pra não ver esse ódio Dessas quedas deixo-me sábio enquanto a conta sobe Vou falar do meu cachê, what you talking about? Eu tenho a crua na minha ré, what you talking about? Eu tenho a firma ali na bag, what you talking about? Eu sou tu cruzi no bem, what you talking about? Freaky, eu sinto-me freaky Saí do meu quarto só pra me tornar o maior da minha city Não quero obstáculos, eu só quero tornar o meu caminho nítido Quem tem olho é rei, eu tornei-me rei nessa terra da miopia Eu tô à frente da moda, sempre no travão Rico tipo chefe da droga Tiro o meu nem da tua boca Pego no meu bima lá e chuuu Eu saí da minha rota Sou o what you talking about? Tô atrás da banca não Tô atrás do new cash, que é pro old cash e pra bank account Então deixa-me ser o próprio Eu já nasci pra ser tópico Tais preocupado em ser cópia? Bola e não tô parecendo o Kobe Right Vou falar do meu cachê, what you talking about? Eu tenho a crua na minha ré, what you talking about? Que eu tenho a família, baby, what you talking about? Eu sou teu cruzido, man, what you talking about? Eu só vim cá pra te inspirar But I don't wanna save nobody Desconhecidos na minha party Querem ocupar o meu lugar Eu só vim cá pra te inspirar But I don't wanna save nobody Desconhecidos na minha party Querem ocupar o meu lugar Eu tô na rua, com a crua, tô flexible E tu queres cool, então pull up, oh let me go E se eu não acordar sóbrio Foi pra não vir esse ódio Essas quedas deixam-me sábio Enquanto a conta sobe Vou falar do meu cachê Tenho a crua na minha ré Eu só tô cruzido, baby Enquanto a conta sobe Vou falar do meu cachê Tenho a crua na minha ré Eu só tô cruzido, baby Tenho a crua na minha ré Eu só tô cruzido, baby Tenho a crua na minha ré